Tentei fazer valer a pena Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos O que faço com os próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Adorei, adorei Quem gostou pode fazer muito barulho aí Que felicidade, que felicidade